A gente vai aprender hoje a falar a pronúncia do SP, do ST e do SCH, que tem o mesmo som. O SP você faz também som de SH, SH. Eu sei que essa é uma dificuldade pra gente, né? Eu também demorei um pouco pra aprender como que eu aprendi. Foi sempre fazendo assim, né? Falando pra alguém fazer excelência. Tipo assim, SH, SH, EITU, SH, 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 OK? Aí sai o som, SH, SH. Olha, SP, SPILLEN, SPILLEN. Não é SPILLEN, é SH, SPILLEN, SPILLEN. SPILLEN é jogar, né? Olha aí no seu PDF. SPILLEN, HÖR AUF ZUSPILLEN, né? Às vezes eu tô na mesa, jantando com a minha família, aí a minha filhinha, a Tayra, de quatro anos, ela fica às vezes pulando, né? Brincando, eu falo, Tayra, HÖR AUF ZUSPILLEN. VIA ESSEN JETS. Eu falo, Tayra, para de estar brincando. A gente tá comendo agora. HÖR AUF ZUSPILLEN. VIA ESSEN JETS. Also, HÖR AUF. HÖR AUF. HÖR AUF é PARA, né? PARIN. AUF ZUSPILLEN, né? PARIN DE BRINCAR, OK? HÖR AUF ZUSPILLEN. PARIN DE BRINCAR. MAS. 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 Abertura